Declaro aberta a 14ª reunião extraordinária da Comissão de Desenvolvimento do Econômio da 3ª Sessão Legislativa, ordinária da 18ª Legislatura. Solicito, senhores deputados, que registrem presença nos postos de habilitação. A presidência, no termo do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovar e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência comunica que serão retiradas de pauta para ter sido apreciado a reunião anterior do projeto 3.017-2015, 3.449-2016, 4.636-2017, 4.642-2017 e 4.680-2017. E que será retirada de pauta 2.844-2015, por falta de pressupostos regimentais. Passa a primeira fase do dia que compreenda a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 2.951, 2.951, em segundo turno, confere o município de 2 do campo de capital estadual da Celaria e da Outras Providências. Avoca a relatoria e passa a emitir o relatório. A proposição de autoridade do deputado João Alberto confere ao município de 2 do campo do título de capital estadual da Celaria e da Outras Providências. A proposição foi aprovada em plenário, mantendo o texto aprovado na comissão em primeiro turno, que recepcionou a emenda número 1 aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça. Assim, não havendo fatos supervenientes que justifiquem nova abordagem do assunto, mantemos o posicionamento adotado no primeiro turno, diante do exposto a opinião pela aprovação do Projeto de lei 2.915, 2.015, no segundo turno, na forma do vencido e em primeiro turno. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto de lei 2.951, 2.015, não. Projeto de lei 4.340, 2.017, que altera a lei 20.826, de 31 de julho de 2013, que institui o Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porto, de Autoria do Governo do Estado. Aparecer sobre a emenda apresentada no plenário. Nós temos aqui um parecer, nós vamos apreciar primeiro o parecer da emenda apresentada em plenário. Aparecer a voca, a relatoria, a emenda... De Autoria do Governador do Estado, o Projeto 4.340, 2.017, altera a lei 20.826. A Comissão de Constituição de Justiça concluiu pela justicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. Foi apresentada no plenário a emenda número 1, retorna a matéria dessa comissão, para a processação da citada matéria. Se quiser passar para lejar a parte da implementação da rejeição, aqui. A emenda do mínimo, o presidente alterará o parágrafo 1º do artigo 3º da norma, dando a ele a seguinte redação. O Poder Executivo disporá sobre a organização e funcionamento da FOPEMIP, da forma do regulamento assegurando a participação da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Por sua vez, o artigo 7º do Estatuto Estadual da Microempresa, Lei nº 20.826, estabelece que o FOPEMIP terá as suas ações coordenadas por um conselho deliberativo, que será composto por órgãos de entidades de administração pública e por entidades de apoio representando a microempresa das empresas de pequeno porte que manifestarem interesse na forma estabelecida em seu regimento externo. Considerando que a manifestação de interesse é condição suficiente para se plantear assento ao conselho deliberativo do FOPEMIP, entendemos não ser pertinente acatar a emenda proposta, além de que sua recepção poderia representar a flagrante invasão de competência na matéria de organização da administração pública. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto 4.340, 2017, na forma original e pela rejeição da emenda nº 1 apresentada em plenário. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam, salvo emendas, permaneçam como estão. Aprovado. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para as próximas reuniões extraordinárias, ser realizada hoje às 17h15, com a finalidade de apreciar os PLs 2.318, 3.218, 14.031 e 2.844. Determina a elevatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.